Nesse vídeo nós vamos falar sobre a dilatação e vamos mostrar vários experimentos relacionados a isso, a aplicação no dia a dia e um experimento que foi aplicado em sala de aula também. Agradeço aos alunos aí pela colaboração. Então, antes de mais nada, vamos nos lembrar o que é o calor. Então, o calor é essa energia térmica que causa o movimento das partículas. Deem uma olhada aqui nessa animação do PET colorado. Vocês podem ver que quando a gente aumenta ali a chama, as partículas ganham energia térmica e isso se manifesta através do movimento das mesmas ali. Lembrando que as partículas são átomos, moléculas. E justamente o aumento dessa vibração, desse movimento, faz com que as partículas se afastem um pouco umas das outras. E isso causa o fenômeno da dilatação. Acaba fazendo com que todo o objeto, o corpo macroscópico, aumente as suas dimensões. Aqui ao lado nós podemos ver a aplicação da dilatação no dia a dia. Um dos exemplos é o trilho do trem. Se você não respeitar aquele espaçamento entre os trilhos, se passar um trem aí, imagine. A calçada também, quando você vai fazer a calçada, você tem que colocar um espaçamento ali. Muitos colocam uma madeirinha, tudo para que a placa possa dilatar sem que ela rache, sem que a rachadura apareça. O viaduto também precisa ter a vala de compensação, que é esse vão aí que permite que o viaduto dilate. Os fios também tem que ter folgas, né? Quando o pessoal vai colocar o fio, eles têm que deixar uma certa folga, para que no verão ele possa dilatar, aumentar o comprimento e no inverno também contrair, né? Ele esticar. Se o cara colocar o fio muito esticado, no inverno ele estoura, né? E lembrando que a dilatação, ela pode ser observada também no termômetro, no termostato e no termoscópio, né? Que são três situações diferentes aí. O termostato é aquilo que a gente encontra na geladeira, no ar-condicionado. Aqui tem um exemplo de termostato. Conforme ele sofre de dilatação, isso faz com que o motor ligue ou desligue, né? Como se fosse um interruptor ali. O termômetro também funciona basicamente com a dilatação do líquido. E o experimento que nós vamos fazer em sala de aula é a montagem do termoscópio. O que é o termoscópio, né? Então o termoscópio, ele foi desenvolvido por Galileu Galilei em 1592. E ele é o avô do termômetro, vai? O Galileu, ele estudou medicina. Então ele queria desenvolver um equipamento que ajudasse a medir a temperatura do corpo. Lembrando que o termoscópio, ele ainda não tinha aquela escala graduada, né? A medida das temperaturas. Isso veio posteriormente apenas com o Fahrenheit, o Celsius, o Kelvin, né? Então aqui vocês podem ver, eu tenho alguns termoscópios aqui, que eles são vendidos comercialmente. Então esses daí você encontra nas lojas, tudo, né? Ele tem alguns nomes diferentes, né? Não vou entrar nesses detalhes, mas sim, tem alguns nomes diferentes. Mas o termoscópio... Então aqui esse é feito, esse termoscópio é caseiro. Você consegue montar em 15 minutos, nem isso. Então você precisa ter uma garrafinha, garrafinha de água. Essas garrafinhas PET, a pequena é melhor, viu? De preferência transparente. Tire o rótulo. E a gente vai fazer um furinho ali na tampa. Pode fazer um furinho com prego quente, com o que você tiver. Aí pode ser um soldador velho, né? Faz um furinho ali. Aí você vai passar o canudo nesse furinho. Vai vedar com cola quente, para que o ar ali do interior não saia. E depois de vedado, você vai colocar uns dois dedos de água no fundo. Só isso, tá pronto. Se você quiser deixar mais bonitinho, você pode colocar um corante. Aí eu coloquei anelina líquida. Pode ser anelina em pó também. Anelina é aquele corante comestível. O bom da anelina é que se você derrubar, derrubar na roupa, ela não vai manchar, né? Então... E ela também não é tóxica, é comestível. Então é melhor que usar outras tintas, né? Mas se não quiser usar tinta, também não precisa, viu? Se quiser colocar outro líquido, aí pode colocar. Colocar suquinho. Funciona, porque o segredo não é o líquido. É o ar que vai sofrer dilatação. Diferente do termômetro, que é o líquido que dilata, aqui é o ar que vai sofrer dilatação. Daí o ar, como ele ocupa volume e está vedado ali dentro, ele vai acabar empurrando o líquido para cima, através do canudinho ali. Vocês podem ver esse exemplo aqui. Eu coloquei os termoscópios, que inclusive foram os alunos que montaram. E aqui eu estou aquecendo para vocês verem. Eu aumento da medida, vamos dizer assim. A dilatação faz com que o líquido suba. Outros experimentos que podem ser utilizados para verificar a dilatação, um deles ele lembra muito o termostato, que é aquele da geladeira que eu falei anteriormente, que é aquela lâmina bimetálica. Em vez da lâmina com dois metais diferentes, eu vou usar esse papel de maço de cigarro. Não é muito recomendável, né? Mas é um papel que eu arrumei. Por quê? Ele tem um lado que é papel e o outro lado que é alumínio. Vejam o que acontece quando você enrola esse papel e você aquece. O alumínio dilata mais do que o papel, fazendo com que a fitinha desenrole. E quando ela resfria, ela enrola novamente. Outro exemplo da dilatação é a experiência do garrafão, que tanto já foi dita nesse canal, né? Quando você acende o ar ali de dentro do garrafão, com um pouco de álcool e tudo, ele sofre uma dilatação muito intensa. Então, aquele garrafão que tem 20 litros, aquele ar acaba se expandindo até 80 litros. Então, o ar acaba saindo. O que permite com que o garrafão fique quase sem ar depois, e a pressão externa concluindo o garrafão. Tem o outro experimento que é o do foguete também, né? O foguete também. Você acaba aquecendo ali dentro, o ar também se expande rapidamente, o que acaba impulsionando o foguete pra frente, né? O ar se expande, sai e impulsiona o foguete pra frente. Outro experimento que envolve dilatação é da garrafa. Nós acabamos criando ali um choque térmico na garrafa, e isso fez com que o vidro quebrasse naquela altura desejada. Mas ele é pior. Opa! Uma cortou sozinha. Senhor, tira esse... Uma cortou sozinha. Essa aqui não chegou a cortar, vou colocar na água, hein? Ah, cortou sim, ó. E não podemos deixar de mencionar o trovão. O trovão também. A causa do trovão é a dilatação do ar. Lembrando que o raio, ele chega a 40 mil graus Celsius. Pra vocês terem uma ideia, é oito vezes a temperatura da superfície do Sol. E o ar que tem ali em volta, ele acaba sofrendo uma dilatação muito brusca, e violenta. É o que acaba causando um ruído, que nós chamamos de trovão, né? Então tem ali o raio, que é a faísca, o relâmpago, que é a luz, e o trovão, que é o som. Pode reparar, quando você está próximo, a sua janela até... É, que dá um chacoalho. E aí, que dá um chacoalho. Obrigado.